Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Estamos aqui com um tablet da Multilaser, olha aí. E vamos fazer um box, vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos, negativos e também vamos falar do preço. Estou aqui com a notinha postal e vou mostrar o preço para vocês. Bora lá! Primeiramente, antes da gente abrir e falar sobre o tablet da Multilaser, eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. O mês que passou, o mês de março, foi um mês muito bom. Chegamos a 3 mil inscritos, teve um aumento ali também de pessoas que se inscreveram, ativaram o sininho. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, deixe um like no nosso vídeo aí, no vídeo que eu vou falar sobre esse tablet. Se inscreva no canal, porque o canal é humilde, mas a gente consegue trazer algumas informações aqui bem importantes. É esse agradecimento que eu quero deixar a todos vocês, tanto inscritos, quanto os novos inscritos que estão vendo esse vídeo. Vou falar sobre o tablet aqui da Multilaser. Esse modelo aqui é o modelo M7, modelo com Wi-Fi e 32GB. Para quem quiser saber mais sobre ele e até mesmo quem for buscar alguma informação na Multilaser, o código dele é NB355. Então, se você quiser saber mais, coloque esse código na internet que é mais fácil de você encontrar o modelo, tá bom? Até no site da Multilaser também, para você ter algum tipo de suporte, beleza? Vamos falar aqui do preço. Você deve estar se perguntando por quanto eu comprei ou se você está fazendo alguma pesquisa de mercado. É importante. Vamos lá. Esse preço aqui, gente, primeiramente eu comprei na Amazon, né? Vamos falar sobre a loja. Eu comprei na Amazon. Olha aqui. R$149 a gente pagou no nosso tablet da Multilaser, modelo M7. Preço bem legal, né, gente? Bem diferente aí do preço que a gente vê no mercado, que custa mais ou menos, eu acho, entre R$250 a R$300, R$350. Eu acho que aí é o valor normal desse tablet, tá bom? Esse aqui foi um valor promocional. Bem legal mesmo esse preço. Vamos lá. Vamos estar abrindo ele aqui. Antes da gente abrir, deixa eu mostrar algumas especificações, tá, gente? Olha só. É um processador quad-core 1.5 GHz. Sistema operacional Android 11, o Android vai ser Go Egyptian, tá, gente? Memória RAM. É um fato muito importante essa parte aqui. A memória RAM é de somente 1 GB, tá? Então, assim, esse tablet vai ser para uso aí muito básico. Ler algum PDF, assistir um vídeo ou dar para aquela criança ali que quer só mexer no YouTube e ainda assim pode ser que trave, tá? Então, é um uso básico. Jogos, games, esquece. Esquece, filho. Esquece isso aí que não dá. Memória interna do nosso tablet. 32 GB e vai ser expansível até 64 GB por cartão microSD. Uma parte importante é que não vem incluso, tá, gente? Está escrito aqui que não vem incluso. Uma tela. A tela é de 7 polegadas LCD do tipo TN, resolução 1024 x 600 pixels. Conexão. Nós vamos ter dois tipos de conexão, Wi-Fi e Bluetooth. A bateria também é um ponto negativo, pois a bateria tem somente 2.400 mAh. Então, eu acredito que não dure tanto assim. Câmera frontal, gente. 1.3 megapixel. Vocês viram aí que o nosso tablet não tem câmera principal. Tem só a câmera frontal para você fazer alguma videoconferência, né? Tirar algumas fotos, mas a câmera também não é tão boa. Então, as fotos não sairão tão legais. Conteúdo da embalagem. O conteúdo da embalagem vai ser o tablet, né? Um cabo USB do tipo C, um carregador e um guia rápido. Beleza? Beleza? Aqui nós temos algumas informações também, ó. Conexão Wi-Fi e Bluetooth. USB tipo C. Memória de 1 GB, 32 GB. Android 11 Go e Giz. Tá, gente? Aqui nós temos o modelo do nosso tablet, né? Informando o modelo na caixa. Vamos estar abrindo o nosso tablet agora para mostrar um pouco mais sobre ele. É um pouco complicado de tirar, mas vai sair. Vamos lá. Ó, gente. Tiramos a caixa. Deixa eu tirar essa aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa embaixo aqui. Ó, tem uma coisa embaixo aqui. Vamos lá. Ó, nosso carregador, tá, galera? Nosso carregador aí. Ó. Carregador é bem leve, tá, gente? Bem leve, bem leve, bem leve. Carregador é bem leve. Saída de 5 volts e 1500 mAh. É bem levinho mesmo. Deixa eu tirar o cabo aqui, ó. Entrada USB do tipo C. Tá? Esse é o nosso cabo, beleza? Aqui tá o nosso carregador. Aí, ó. Os dois juntos. Vou colocar aqui para o lado. E aqui está o nosso tablet. Olha aqui. Tá no plástico. Vamos tirar. O guia rápido. Guia rápido é bom dar uma lidinha, tá, gente? Dá uma lida aí no guia rápido. Tem algumas informações importantes. Até de carregamento. Informação também de garantia. Pode ser que tenha aqui. E você vai tirar suas dúvidas. E aqui está o nosso tablet multilaser modelo M7. Vamos ver que está tirando ele desse plástico. Aí, gente. Nosso tablet M7. Nossa câmera frontal fica aqui no canto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Botão de power. Aqui está a nossa conexão P2 para a gente colocar nosso fone de ouvido. O carregador USB tipo C. E o volume menos e... Mais e menos, tá, gente? E a nossa entrada para o nosso cartão micro SD. Beleza? Aqui está a parte de trás do nosso tablet. Está a saída de áudio aqui, ó. Alto-falante. Olha aí. Escrito multilaser. Tem um botão aqui também, reset, ó. Agora que eu vi, tem um botão reset aqui. Aí, ó. Algumas especificações, né? O tamanho da tela, a memória, o Android 11. Wi-Fi, Bluetooth, processador quad-core e conexão USB do tipo C. Vamos estar ligando ele aqui. Deixa eu ver se veio carregado. Veio carregado, gente. Vamos tirar a película aqui, galera, ó. Tá aí, nosso tablet ligou. Quem comprar esse tablet aqui, galera, tem que saber que ele é um tablet para uso bem básico. Por conta do seu hardware, por conta da memória RAM de somente 1GB. É um processador quad-core? É. Porém, ele é um tablet de entrada. Se a gente comparar com a marca Samsung, é claro, qualquer tablet da Samsung vai ser melhor que esse daqui. Por conta do seu valor também, né? A Samsung não lança tablet de 250 reais. Já a Multilaser, ela lançou esse tablet de baixo custo. Porém, você tem que entender que ele não entrega o mesmo resultado que um Samsung. E nunca vai entregar pelo seu valor, né? O valor dele de somente 300, 250 reais. Então, galera, para quem for comprar, entenda isso. Ele não é para usar em jogos, para você usar com bastante aplicativos, nada disso. É para uso básico do básico, navegação, acessar uma página web ou rede social, dar na mão de uma criança ali para assistir vídeos. Esse é o objetivo desse tablet aqui, tá bom, galera? Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês falando um pouco mais sobre esse tablet da Multilaser, modelo M7-NB355. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixem nos comentários que eu tento tirar, tá bom? Valeu, galera, e fiquem com Deus.